Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma montagem, um chicote pra você utilizar de fundo que dificilmente o tamba vai cortar, é uma montagem sensível, não é cabo de aço e vai ajudar bastante você pescador que tá tendo muita incidência de corte de tamba, de pacu na sua pescaria, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! E é isso aí rapaziada, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e acione o sininho pra sempre ter notificações isso me ajuda a produzir mais conteúdo pra vocês, se tiver interesse temos o boné do Fisgada à disposição é só mandar mensagem aqui embaixo que a gente responde como você faz pra adquirir esse boné, beleza? Rapaziada, antes de eu mostrar esse chicote tenho que dar um alerta pra vocês antes de você montar isso que eu vou mostrar agora, que é muito simples pergunte se o pesqueiro que você vai pescar permite que você use esse chicote eu vou explicar o porquê o que você vai precisar rapaziada? você vai precisar de um girador pequeno, ó, um giradorzinho pequeno, tá vendo? o anzol, pode ser o anzol a sua escolha, eu tô no caso aqui, ó esse aqui é um marcego 22, que é muito utilizado pra pescaria de massa, pescaria com uma fiche e tenho também aqui, por exemplo, um chinuzinho 9, tá? então, o anzol pode ser a sua escolha, depende de como você estiver pescando e como você gosta de pescar tá? mas é basicamente isso e eu falei pra vocês perguntarem no pesqueiro se pode utilizar, por quê? porque esse é um chicote que ele é feito com linha multifilamento, tá? é um chicotinho de mais ou menos 20 centímetros feito com linha multifilamento que dificilmente o tamba vai conseguir cortar, tá? mas lembre-se, é um chicotinho, não é na linha principal por isso que você tem que perguntar no pesqueiro se você pode ou não utilizar o multifilamento pra fazer só o chicote, não como linha principal, tá? vamos lá, rapaziada, o que você vai fazer? você vai pegar o seu multifilamento no caso aqui eu tô com uma multifilamento um pouquinho mais grossa, tá? essa é uma 0,40 pra facilitar a visualização de vocês mas não precisa ser uma multifilamento grossa assim, tá? essa daqui é uma Vexter legal, uma linha multifilamento verde tá? bacana que ela vai ficar bem disfarçada na água então fica bacana e pode ser mais fina do que isso, tá? isso daqui é só pra vocês verem melhor você vai pegar aí 20 centímetros, 25 centímetros dessa linha e você vai cortar ela beleza, cortei a minha linha multifilamento primeiro passo é fazer a amarração no girador o nó, rapaziada, pode ser o nó à sua escolha, tá? eu vou fazer aqui um nozinho simples um nó único simples só pra exemplificação aqui você pode fazer o nó que você preferir, tá bom? ó, nozinho foi feito lembra, cortar o excesso deixar bem acabadinho, ó cortei o excesso, ó chicotinho curtinho e eu vou amarrar aqui, por exemplo, o meu xino 9 poderia ser o março 22 ou o anzol à sua escolha, tá? também o nó que você preferir fazer, tá? opa, tá escapando o multifilamento escorrega um pouquinho às vezes ó já era feito feito aqui beleza, rapaziada meu chicotinho é esse daqui, ó pronto cortadinho, ó ó, já era chicotinho feito, tá? dá pra vocês verem, ó anzolzinho vendo anzolzinho 20 centímetros ou 25 centímetros de multifilamento e um girador pequenininho rapaziada, isso daqui fica bem sensível fica bem disfarçado e o peixe não vai cortar que nem esse peixe que vocês estão vendo é um tamba de porte pequeno e eu deixei ele acomodar bastante a mafiche quando eu tava pescando justamente pro anzol ficar um pouquinho mais pra dentro da boca e o dente ter contato com a linha vocês podem ver que a linha tá passando na boca dele e o anzol tá um pouquinho mais pra dentro mas não cortou e um tamba desse tamanho tem a dentição muito junta um tamba que corta muito a linha peixe desse tamanho corta muito a linha tanto o tamba quanto o pacu mas só pra vocês verem como mesmo com o tamba pequeno que tem uma dentição completa e perfeita não cortou esse chicote tá? então é uma maneira de você evitar o corte do tamba e também serve muito bem pra quem pesca de ultralight tá? também é um chicotinho muito utilizado na pescaria de welly tá? e o legal é que você pode guardar enrola depois essa linha no seu anzol e você guarda pra outra pescaria tá? esse chicote aqui porque ele não amassa não tem memória é multifilamento dá pra você fazer isso aí você vai me perguntar André bom, mas você tá usando um multifilamento então por que eu não posso usar um multifilamento direto na minha carretilha no meu molinete e amarrar o anzol rapazeta porque é diferente o multifilamento direto na carretilha no molinete é prejudicial sim pro peixe em ambiente confinado eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre isso aconselho vocês a verem esse vídeo mas no chicotinho tem pesqueiro que permite o uso tá? não são todos por isso que eu indico você sempre a perguntar pra acabar sem querer infringindo nenhuma rega tá? espero que vocês tenham gostado gostaria de deixar o meu aviso aqui se você procura materiais de pesca em geral tudo que você precisar você encontra nas lojas Sugoi Big Fish pra sua pescaria de rio mar, pesqueiro tudo que você precisa conforto você pode comprar da sua casa porque a Sugoi é a maior rede de lojas de pesca do Brasil são 8 lojas físicas e também dá pra você comprar pela internet no conforto do seu lar tá? então vale muito a pena e queria agradecer também a minha parceria com a Rock Fishing você encontra as camisas nas melhores lojas de pesca e se quiser uma camisa personalizada pra você ou pra sua equipe é só entrar no Instagram e falar com o Gilmar tá? tamo junto espero que vocês tenham gostado uma dica rápida mais um chicotinho que vai evitar o corte dos tambas beleza? tamo junto beijo a todos e ótimas pescarias e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri